mas não conseguiu buscar a vitória para comemorar o último jogo de Rafael Sobres, que quase marcou, e também de Ariel Cabral, que quase marcaram o gol celeste. Seria maravilhoso na despedida dos caras fazer gol. Mas então, até que Vanderlei e Luxemburgo chegam, vamos com o Pedrinho BH, homenageado no Mineirão, novidades e coisas importantes. Você que fica aí falando das nossas postagens que é mentira, então você vai falar também que é mentira do Pedrinho BH. Escuta aí. A gente tem que ajudar. Eu nunca vou deixar de ajudar o Cruzeiro. Enquanto eu tiver vida e vivo, eu nunca vou deixar de... Eu nunca vou mudar o meu clube, que é do coração, é da minha família. E mais, não por mim, mas por tantos torcedores, esses milhares de torcedores que sofrem tanto, que saem de casa, pagam honra, têm maior dificuldade. Então, o mínimo que eu posso fazer, que Deus me deu alguma coisa na vida, com o meu trabalho, com o esforço, com o apoio da família, eu tenho que retribuir de alguma forma para esse torcedor que não merece o que está passando. O torcedor fala em Manuel, William Bigode. Você gosta desses dois jogadores? Gosto. O Manel acho que já está certo para voltar, e o Maicon já está aí, né? Você tem que conhecer com ele ali. E tem que trazer o jogador, vai trazer. E tem que trazer, né? A torcida pode esperar que vai vir. O William também, o William Bigode, pode retornar. Ah, o Alexandre está conversando com ele. Está conversando. Esperamos que venha. Notícias boas. Notícias boas. Vai ter notícias boas. Tipo o Vandeleu, o Vandeleu vai ficar, que é importante, né? Que é meio caminho andado, né? Então, vai dar tudo certo. Se Deus quiser, esperamos que dê tudo certo. Pedrinho, pessoal, estendeu uma faixa bonita com o seu nome lá, exaltando, você sempre perguntando o Cruzeiro. Uma festa da torcida hoje, né? É, noite. Estou chegando agora, vamos ver. Fico muito feliz, né? Pela torcida, vocês caem comigo. Eu espero retribuir no máximo. Para mim, é muito emocionante ver isso. A temporada de 2022 já está na cabeça do torcedor. Tem aquele transfer ban. Você que está saindo das coisas todas do Cruzeiro. É um grande incentivador. Vai pagar essa dívida? O que você já pode falar a respeito disso? A torcida é a prova que tem que mudar, né? Esses dois anos de gestão foi muito ruim, foi péssimo, né? Então, tem que mudar. Então, tem que... Isso está mostrando que nós temos que começar o ano que vem, né? O presidente tem que mudar. E mudar muito para a gente começar o ano bem. Para chegar o ano que vem, nessa época, a gente está classificado e está na primeira divisão, que é o que o torcedor merece e nunca devia estar fora. Você vai ajudar a pagar esse transfer ban aí? Eu sempre estou ajudando, né? E nunca vou me pautar com a torcida do Cruzeiro, que é a mais importante. Deixa eu perguntar ao Pedro Lourenço aqui, nosso Pedrinho, qual foi a emoção de subir naquele caixote e ver o nome dele, cantado pela torcida do Cruzeiro. Boa noite. Boa noite, Tatiana. Boa noite, Paulo. Albertinho. Olha, é mais emoção que ser campeão da Copa do Brasil. Ser campeão brasileiro. É muita emoção. Não dá para escrever. É legal demais. É emocionante. É chique demais. Parabéns. Obrigado, obrigado. Verecedor, né, Alberto? Verecedor. Verecedor de todas as homenagens que a torcida do Cruzeiro faz. Tá aí. Você que gosta de ficar falando aí. É mentira, não sei o quê. Tá? Tinha postagem hoje aí sobre o Alexandre Matos. Vocês viram aí o Pedrinho falando que o Alexandre já está olhando? Entenderam bem ou não? Entenderam bem o Pedrinho falando aí. Alexandre está olhando. Vamos repetir de novo? E eu nunca vou deixar de... Eu nunca vou abandonar o meu clube, que é do coração, que é da minha família. E mais, não por mim, mas por tantos torcedores, esses milhares de torcedores que sofrem tanto, né? Que saem de casa, pagam honros, tem uma dificuldade. Então, o mínimo que eu posso fazer, que Deus me deu alguma coisa na vida, com o meu trabalho, com o esforço, com o apoio da família, que eu tenho que retribuir de alguma forma para esse torcedor que não merece o que está passando. O torcedor fala em Manuel, William Bigode. Você gosta desses dois jogadores? Eu gosto. O Manuel acho que já está certo para voltar e o Maicon já está aí, né? Você tem que conversar com ele ali. E tem que trazer o jogador, vai trazer, tem que trazer. A torcida pode esperar que vai vir. O William também, William Bigode, pode retornar? Ah, o Alexandre está conversando com ele. Está conversando. Esperamos que venha. Notícias boas, hein? Notícias boas, vai ter notícias boas. Tipo, o Vanderlei vai ficar, que é importante, né? Que é meio caminhada, né? Então, vai dar tudo certo. Se Deus quiser, esperamos que dê tudo certo. Você que fica aí falando aí, preocupado com o Transferban, você acha que o Cruzeiro ia estar buscando jogador no mercado, tem certeza que ia pagar o Transferban? Não ia, ninguém vai pagar um mico desses, né, gente? Lógico que algo teria, algo viria de Pedrinho BH, né? Está aí, ele próprio mesmo falando aí. Alexandre está conversando com o William Bigode. Sabe quais são os jogadores que o Cruzeiro está respondendo, conversando? Fala aí, torcedor celeste, se você gosta desses nomes. Maicon, acertado. William do Bigode. Pablo. Richard, ex-atlético do Paraná, né? Mas... Fugiu o nome do outro atleta, me fugiu o nome, fugiu o Pablo. Richard. Maicon, que já está acertado. O E do Bigode. E Cano. Germán Cano. Já pensou? Você acha que o Cruzeiro está pensando em pequeno ou grande Cruzeiro? Não está pensando em time de Série B. O Vanderlei já está acertado, o Pedrinho falou. A gente fala aí, mas o pessoal gosta de falar que é mentira. Eu acho que eles não acompanham o canal direto, eu vim falar que é mentira. O canal aqui é simples, é humilde, mas eu já falei. A gente não trabalha com mentiras. A gente não trabalha com especulações. A gente trabalha com coisa séria. A gente trabalha com verdade. Entendeu? Então, está aí o próprio Pedrinho BH aí, dando notícia em primeira mão, né? Alexandre Matos, conversando com o William Bigode. Será que conversa em ato? Não, eu queria que você raciocinasse. O que o Alexandre Matos está conversando com o William do Bigode para vir para o Cruzeiro? Não, eu queria que você raciocinasse.